Boa noite meus queridos, professora Natália de artes visuais aqui, vamos rapidamente corrigir as quatro questõezinhas aí que tem um link muito interessante com artes visuais, né? E a primeira é uma do Lazar Segal, eu tô com a prova amarela e a gente vai começar na questão 20, né? Essa é uma das poucas que tem uma obra de artes, né? Logo aqui de cara e você poderia identificar como artes visuais. Bom, e o Lazar Segal é uma das pessoas que a gente comentou nos aulões, né? Porque justamente fala sobre arte moderna, né? Todo esse cenário modernista que tá chegando no Brasil, mas o Lazar Segal tem uma identidade muito característica dele, quer falar sobre ele, falar sobre a imigração, sobre as rupturas causadas pela guerra e, claro, ele coloca isso de um jeito mais moderno, né? Buscando essa arte moderna, a inspiração dele com os novos ismos, né? Expressionismo, cubismo. Bom, e aí justamente a questão traz o texto 1 falando que é a obra e o texto 2 falando sobre justamente esse processo de ruptura, né? Política e econômica aqui do Brasil. E aí lá no item ele pede para justamente você, né? De alguma forma explicar assim, né? Ele coloca para você entender por que foram confiscadas, né? Por que que obras foram consideradas aí obras que não são validadas, né? Por esse, por essas políticas, né? E o que dá para a gente responder aí é a letra A, né? Que justamente coloca representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente, que é justamente essa ruptura que tem a ver com a questão do nazismo, né? E tudo mais. Então, essa é uma obra que é por conta justamente que Hitler, né? Não gosta de arte moderna. Ele foi um cara que tentou a carreira artística, mas que ele ainda assim estava numa pegada extremamente mais voltada para aquarelas românticas, né? Tinha uma pegada assim bem de uma arte clássica. Ele é um cara que odiava arte como essas do Lazar Segal, que eram artes modernas, né?